Vai Robinho, tá roubando, Robinho, Robinho lutando com o peixe e o Pastor Dito. Vai Robinho, vai, recorre Robinho. Só de trabalho não, fica firme Robinho. Pegou um trem grande aqui Robinho, olha o que que é. Vamos ver, Robinho e Pastor Dito. Assim. Fica duro Robinho, calma a vara. Segura Robinho. Segura Robinho. Quem vai ajudar o Robinho agora? Não deixa pegar na cama não, Robinho. Chega pra lá. Chega pra lá Robinho, a vara. Aí Robinho, é grande. Vamos lá, pra galera. A minha é pirarara, a minha é pirarara. Não tem jeito de ter isso nem não. Vamos errar grande demais. Olha, deu ponto aí o homem. Pega Robinho. Pega Robinho, mais ó. Não, 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 pega no sapicuá Robinho. Sabe com a... Nossa, essa é pesada. Tira só usar o meu aqui, Pastor. Pera aí, irmão Pastor. Vamos sacar a canoa. Pera aí. Fica.